Dois dias depois, ainda há estragos da chuva do fim de semana em vários bairros de Goiânia e da região metropolitana. Algumas casas foram destelhadas e por poucos moradores não ficaram feridos. A cozinha foi a única parte da casa da dona Rita que ficou intacta. Que é a parte que está intacta, porque o resto está tudo bagunçado. Tudo que ela e a família conseguiram tirar dos escombros, teve que ficar amontoado na cozinha, porque o restante da casa ficou assim, completamente destruído. A chuva forte do final de semana arrancou os galhos desse pé de manga que fica no quintal da casa dela. E eles caíram em cima do telhado. Na hora da tragédia, a dona Rita estava costurando, terminando o pedido de uma cliente. É assim que ela coloca comida dentro de casa. As costuras do povo molhou foi tudo, que agora eu não sei nem como é que eu vou achar aqui nesse meio. Já a neta da dona Rita, de 11 anos, estava deitada no quarto quando o teto desabou. Ela escapou por pouco. A cama aqui, né, e ela estava aqui. Tudo veio em cima dela, mas Deus foi tão bom que não machucou ela. Não deu tempo de pegar nada. Nenhuma roupa, sapato ou documentos pessoais. Os poucos móveis que sobraram, a dona Rita cobriu com lonas. Ela mora com o filho e as duas netas no Jardim Novo Mundo. Mas agora, eles estão dormindo na casa dos vizinhos, que estão ajudando como podem. Essa aqui veio com um facão para tentar tirar os pedaços da árvore, que ainda estão no quintal. Mas ainda tem muita coisa para se fazer aqui. A casa inteira terá que ser reconstruída. Para isso, a dona Rita precisa de doações e de colaboradores que possam ajudar a reerguer o lar da família. Mas não foi só a casa da dona Rita que sofreu com a chuva. A região do Jardim Novo Mundo virou um caos esse final de semana. O vento foi tão forte que derrubou várias árvores. Foi difícil até para carro e moto circular pelas ruas do bairro. E ainda teve esse poste que partiu e deixou os moradores sem energia. Em Trindade, o final de semana também foi de pânico. A dona Roselina mora no setor Maísa II, em Trindade. Ela e a filha de 34 anos, que tem síndrome de Down, estavam no quarto quando o teto do cômodo desabou. As duas pensaram que iam morrer. Para tentar amenizar um pouco do estrago, telhas provisórias foram colocadas aqui, principalmente no quarto da dona Roselina. Dona Roselina, quando que foi que eles colocaram essas telhas? Domingo à noite ainda. Domingo à noite. Tudo escuro colocaram? Tudo escuro e colocaram, porque, olha lá também, para tampar os buracos que ficou. E a gente vê que não é uma telha muito resistente, não é? Não é não, e antiga também. E agora isso aí é para ver se consegue resolver por um tempo? É, por um tempo. A dona Roselina ganhou algumas telhas, mas não são suficientes para refazer o telhado que ficou destruído. Uma das partes mais afetadas aqui da casa da dona Roselina foi aqui a varanda onde nós estamos. Isso aqui tudo tinha telhado, não é, dona Roselina? Tinha telhado, caiu tudo, veio tudo para o chão. Virou tudo até dar assim, caco. Aqui, os vizinhos também estão ajudando como podem. O Flávio é pedreiro e com um pouco de material que tinha, está refazendo uma das paredes que desabou. Está bem frágil, mas nós vamos fazer uma coluna que nem vocês estão vendo, né? E fazer um emborco ali bem reforçado com a massa boa, mas vai dar certo. Aí devagar ela vai restaurando com os material que ela ganhar, cabeça de todos nós, né? E o senhor vai providenciar isso aí. No caso da dona Roselina, as doações podem ser feitas no PIX da vizinha. Eu tenho medo de ficar lá dentro, estou precisando de doação para me ajudar. Porque eu sou viúva, só mora Deus, eu e minha filha. Tenho 34 anos, tenho síndrome de Down, estou precisando de ajuda. Quem puder, me ajuda.